Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal Academia WordPress Pro X. Eu me chamo Isaac Mota e eu estou dando aqui um curso gratuito de e-commerce, uma loja virtual no WordPress 100% gratuito, tá? Os únicos investimentos que você tem que fazer é aqueles básicos de hospedagem e domínio. Eu ensino tudo isso na playlist que eu vou deixar aqui na descrição, desde o zero, tá? Essa playlist está completa, o curso completo e gratuito, tá bom? E hoje vamos fazer aqui ao vivo uma compra na nossa loja virtual para ver se está funcionando. E com isso nós vamos ver lá a questão dos produtos que tem lá no relatório, tá bom? Então, chegue de enrolação, vamos logo direto para o vídeo. Bom, antes de ir lá para a tela do computador, peço para você se inscrever, se você não é inscrito, que você vai receber todos os nossos vídeos. Com isso você tem que ativar também o sininho. Se for um vídeo bom para você, dá like. Se for muito bom mesmo, compartilha com um amigo em algum grupo do WhatsApp, tá bom? Vai ser muito útil para mim e também para essa pessoa que você colaborar. E, falando de grupo, né? Aqui abaixo tem um canal do Telegram, onde eu estou postando todos os vídeos, tanto desse curso quanto do canal por completo, tá? E você não perde nenhum vídeo aqui que eu produzo com muito carinho para você, que pode te ajudar aí no seu negócio, no seu site, tá bom? Então, os links estão aqui na descrição. Agora, vamos lá para a tela do computador. Bom, estou aqui, ó. Pedidos. Já tem um pedido que eu fiz aqui um pouquinho atrás, tá? Como exemplo. Como que eu fiz? Aqui está o pedido recebido, né? Depois que você paga. Aqui o número do pedido, a data que foi feito, o e-mail, os dados, né? O quanto foi o total da venda e o método de pagamento. E aqui, essa pessoa quiser imprimir o boleto. E aqui o total, né? De produtos pedidos, junto com frete, etc. Endereço de cobrança, endereço de entrega. Que nesse caso é o mesmo, tá? Mas pode ser diferente. Se você clicar em pagar pelo boleto aqui, né? A pessoa escolheu o boleto, então ela quer pagar pelo boleto. Aí o UOL gera um boleto aqui, olha só. E a pessoa pode também fazer uma transferência se ela quiser. Escolhendo o banco, clicando em OK. Mas, é melhor, se ela colocou o boleto, ela quer pagar em boleto, né? Olha só, funciona 100%, tá? Pra isso, eu vou fazer um aqui ao vivo também pra você. Eu vou voltar aqui, no início da nossa loja, que tá muito linda. No último vídeo, eu sei que é um pouco contramão, mas eu falei sobre o design aqui de todo o nosso site, da nossa loja virtual, tá? Então, tá imperdível esse vídeo. Porque você pode ter visto outro e não tá com essa aparência. Vamos lá, eu vou comprar aqui um produto. Vou comprar aqui, ó, produto variável, esse boné aqui. Você tem que ver as opções, né? Eu quero ele um branco, eu quero um M, né? Aí já me dá aqui o valor, ó. Comprar quantos? 3, 4, 5, 11 em estoque que eu tenho, né? Aqui as informações do produto, olha só que maravilha. Tá? Avaliações ainda não tem. Aqui as categorias e a referência. Perfeito, uma loja virtual muito, muito completa e funcional. E aí, depois disso, eu posso clicar em comprar. Quando eu clico em comprar, ele carrega e já vem aqui, ó. Eu posso ir pro carrinho ou se eu passar o mouse aqui, né? Tem um carrinho. Eu vou ver o carrinho. E aqui tá o produto. Aqui tem uma questão de cupom. Tá? Então, esse cupom é bem simples. Eu acho que eu vou fazer agora mesmo. Vamos vir aqui, ó, em cupons. Eu vou te ensinar como criar um cupom. Ó, criei seu primeiro cupom. Pode ser que eu adicionar cupom também. E aí, eu vou colocar bem assim, ó. Desconto de 10 reais. Pronto. Acima, no caso aqui, acima de 100 reais. Pronto. A pessoa comprou acima de 100 reais. Ela tem um desconto de 10 reais. Descrição. Desconto para quem comprar acima de 100 reais. No caso aqui, é só uma descrição simples, tá? E aqui os dados. Aqui que tá, ó. Desconto do tipo... Qual o tipo de desconto? Desconto fixo de carrinho? Desconto fixo de produto? Ou desconto em porcentagem? Aqui é o seguinte. Desconto fixo de carrinho, ele vai aplicar sobre o valor total do carrinho. Desconto de produto é específico para algum produto, né? E porcentagem, você coloca aqui a porcentagem, ele vai aplicar. Se você colocar aqui desconto de carrinho ou desconto de produto, você tem que colocar aqui do mesmo jeito. No meu caso, é de carrinho. Aí você passa o mouse aqui, ó. O valor total do cupom. No meu caso aqui, 10 reais, tá? Se você colocar porcentagem, ele muda para porcentagem, tá? Deixa eu ver. Não tá aqui, mas ele muda para porcentagem. Permitir frete grátis? Marque esta caixa para habilitar frete grátis. Aqui uma coisa interessante que dá para fazer é o seguinte. Você não dá desconto em dinheiro, mas acima de 100 reais, você consegue dar frete grátis, por exemplo. É muito interessante isso aqui. Dato de expiração, por exemplo, você pode criar um cupom com desconto de 10%, 20% somente na Black Friday. Você coloca aqui o tempo, tá? De duração desse cupom. Bom, já está feito aqui. Eu não vou colocar frete grátis, porque já está tendo desconto em dinheiro, né? Restrições de uso, ó. Gasto mínimo, 100 reais, tá? Gasto máximo, no caso aqui, mil reais. Porque acima de mil reais, eu posso criar um outro cupom, né? Uso individual, no caso aqui, eu nem preciso colocar, né? Eu sempre vou ter esse desconto acima de 100 reais. Uso individual, apenas. Selecione esta caixa se o cupom não poderá ser usado em conjunto com outros cupons. Sim. Ele não pode ser usado em conjunto. É esse ou outro, tá? Porque ele é um desconto de carrinho e não um desconto de produto. Se for de produto, você não pode marcar aqui, não. Excluir itens em oferta. Sim, itens em oferta já está com desconto, né? Aqui, quais os produtos que você quer que entre nessa opção? Você pode escolher produto em específico, excluir alguns produtos ou colocar alguma categoria. Por exemplo, a categoria nessa Black Friday vai ser somente de bonés. E aí, você cria uma categoria, se não tiver, e coloca aqui. Aí, somente vai ser aplicável para quem tem, quem comprar algum produto de categoria igual que você colocar aqui, tá? E aqui, e-mails permitidos. Não, não vou mexer. É, limitar, limite de uso. Limite de uso cupom. Olha só, uso ilimitado por cliente. No caso aqui, um por cliente, aí vai depender muito, tá? Isso aqui depende da sua estratégia, tá bom? Limite de uso por cupom. Por exemplo, cada pessoa pode usar um cupom, tá? Isso aqui é um cupom. E aqui é uma pessoa só, né? E eu não vou deixar isso aqui, porque pode ser livre. A pessoa pode usar quantas vezes quiser. E aqui no geral, você confere. Tá tudo certo. Aqui, ó, se você colocar aqui, geral, código. Ó, ah tá, eu tinha feito uma coisa errada aqui, tá? Aqui é o código do cupom. Então, eu vou colocar aqui, DESC10R. Por quê? Desconto de 10 reais. Esse é o cupom que a pessoa pode adicionar lá. E aqui é a descrição. Agora sim, tá certinho. Vou publicar. Pronto. Agora, se eu vir aqui, ó, no painel, eu já tenho aqui o cupom. Painel não, cupons, né? Olha só, código, tá aqui. Tipo de cupom. O valor do cupom, 10. Descrição, ID e tal, uso limite, data de validade. Bom, eu vou copiar ele. E você vai ver que aqui, ó, eu vou atualizar, tá? Apertar F5 ou clicar na setinha que fica bem aqui. Pra ele poder funcionar o cupom. Vamos lá? Ó, a venda é acima de 100 reais. Então, eu vou colocar aqui o cupom. Vai funcionar. Ó, código de cupom aplicado com sucesso. Deu um desconto de 10. A pessoa pode remover se ela não quiser o desconto. E aqui ela escolhe o tipo de frete. Porque eu coloquei esse endereço aqui, tá? Você pode vir aqui e mudar, ó. Mudar o endereço aqui. Eu não quero deixar nesse mesmo. A compra deu 427. Porque tem um frete. E como eu comprei 5, eu vou comprar menos, né? Vou comprar 2. Pronto. Aí eu tenho que atualizar o carrinho. Ele é 129. Então, se comprar 1, já dá. Vou fechar a compra. Se você quiser testar, tá? Vou deixar uma dica aqui pra você. Tem esse site aqui, ó. 4devs.com.br Você pode criar CEP. Por exemplo, aqui um endereço falso. Por exemplo, aqui um endereço falso. Eu escolho o estado. Por exemplo, eu quero aqui no Distrito Federal. Eu vou colocar uma cidade aqui. Brasília. Eu vou gerar. Gerar CEP. Ele me gera um CEP aqui qualquer, tá? Com alguns endereços. Que dá pra você colocar como teste. Aqui na finalização da compra ou no cadastro, tá? E aqui, ó. Você pode gerar também CPF. Olha só. CPF. Vou gerar. Vou gerar 100 pontos, tá? E aí eu vou copiar, ó. Vou colocar aqui, ó. CPF. Vou colocar outro CPF pra não dar o mesmo produto, né? E aqui é o Caio. Vamos dizer que o Caio comprou aqui agora. Pessoa física. Aqui o CPF dela. Brasil. Aqui o CEP. Vamos pegar esse outro CEP aqui? Cadê? Vou gerar um CEP aqui. Vai ser do... Da Paraíba. Vou pegar aqui uma cidade qualquer. Gerar computuação. Não. Gerar. Ó. CEP. Opa. Aí eu vou vir aqui no CEP. Vou colar. Ele já vai carregar aqui, ó. Um novo frete, tá? Aí o endereço. Pode pôr qualquer um aqui. Vou pegar isso aqui. A cidade. É o Pará. Né? Tava falando Paraíba. Tava errado. Você preenche tudo aqui, ó. O número aqui, ó. 23, né? O número da casa. O número do telefone. Eu inventei aqui. E aqui o endereço. Eu tenho que colocar o mesmo, tá? Pra mim ter... A relação, né? Senão eu não recebo informações da venda. Ó. Entregar para um endereço diferente. Se você clicar aqui. Você vai ter que colocar outro endereço, tá? Porque esse endereço aqui não vai ser usável pra cálculo aqui do frete. Olha só. Produto variável, tal. Cupom, entrega. Eu vou escolher o PEC mesmo. Total 258. Só que esse aqui eu vou pagar também por boleto. Só que eu vou pagar pelo boleto do Mercado Pago. Vamos testar? Isso. Mudei aqui. Ele voltou, né? O nome. O CPF aqui. Vou pegar o CPF dele. Aqui o número é 23, né? Aqui o estado é o Pará. O CEP dele. Ele podia já pegar, né? Dali. A cidade americana. O endereço. Opa. O endereço. Esse daqui do Mercado Pago tem que ficar preenchendo. Ele me enche o saco. Eu vou pegar aqui do PagSeguro mesmo, tá? Que é mais rápido. Não precisa de nada. Ele já pega os dados aqui. Então, é mais fácil. Aqui eu vou ler. Vou dizer que eu sim quero. E vou realizar o pagamento. Olha só. Pedido recebido. Aqui tem o número do pedido. Mesma coisa, tá? Daquele outro, ó. Pago seguro, tal. Aqui a pessoa pode imprimir o boleto. Aqui o que ela comprou, tá? E as informações aqui. Vamos imprimir o boleto. Vai ser um outro boleto, né? Olha aí. Bacana, né? Com o valor certinho, ó. 2.68, tá? Então, funciona. Funciona muito, muito bem. Esse nosso... Essa nossa loja, o e-commerce, tá? Vamos vir aqui agora. E vamos vir aqui nos pedidos. Já vai ter dois pedidos. Só que eles vão estar em análise, tá? Ó. 38 segundos atrás, 2 horas. Se você clicar aqui, ó. Você consegue ver aquela nota, né? A nota do produto. Não é nota fiscal. Isso. Os detalhes da compra, ó. Tá tudo aí. E no e-mail também você recebeu as informações. Tá? Tanto o cliente quanto você. Bom, aqui temos os relatórios. Eu vou mostrar tudo isso aqui pra você ver como é impressionante esse plugin. Olha só. Vamos ver aqui os pedidos no ano. Pode ser os últimos 7 dias que vai dar a mesma pra nós, né? Ó. 454 vendas brutas. Média mensal 227. Vendas líquidas 381, porque tem os fretes, né? Ó. Média mensal de vendas líquidas. Pedidos feitos. Itens comprados. É... Cobrado por transporte, no caso frete. E valor de descontos usado. E aqui ele cria um gráfico, ó. Daqui um mês, se fizer outro pedido, daqui uma semana, então ele vai mudar isso aqui. Vai ficar aqueles... É um gráfico bem completo mesmo. Olha só que impressionante. E não acabou. Aqui você tem vendas por produto. Venda por categoria. Cupons por data. Downloads de clientes. Se você colocar um produto de download, né? Se você vir aqui, ó. Você tem os clientes que fizeram as compras. No caso aqui, clientes por visitas. É porque não tem visita nenhuma, então duas visitas, dois clientes, né? E aqui você tem, ó. Tudo isso, você coloca o tempo aqui embaixo, tá? Se você quer por ano, por mês, por sete dias. E uma lista de clientes. Ele vai listar todos os seus clientes. No caso aqui, não tem por quê? Porque não foi pago ainda, tá? Então eles não são clientes ainda. E aqui o estoque, olha só. O estoque, ó. Estoque baixo, vai listar. Fora de estoque. Se tiver algum que acabou o estoque, você pode ver aqui, ó. Olha só. Esse aqui acabou, ó. É um boné vermelho M. Acabou. Só tinha um. No caso aqui, só sob comenda. E estoque alto. Que tem muito estoque. Pra você fazer uma promoção. Alguma coisa assim, ó. Tem 250. Tem mais unidades esse aqui. Aí você vê um que não tá saindo muito bem. Você cria um desconto. Vem aqui, ó. Tá vendo aqui que tem essa barra? Eu já ensinei como utilizar ela. Você coloca um desconto aqui. E coloca o código aqui. E a pessoa já vai utilizar. Ela tá comprando umas coisas. Mas ela vê essa barra. Ela vai querer comprar. Tá bom? Aí você cria uma promoção. E você consegue eliminar um pouco do seu estoque. Não mantendo um produto parado na sua loja, né? Que isso não pode de jeito nenhum. E nós temos aqui campos do checkout. Aqui você pode alterar os campos, tá? Por exemplo. Tipo de pessoa é obrigatório? Apenas no Brasil. Se você quiser colocar. Exibir RG. Tudo isso aqui você escolhe pra pessoa física e jurídica, tá? Ou apenas pessoa física. Ou jurídica apenas. Depende do que você vende, né? E aqui você pode salvar. Tá bom? E agora eu vou ir aqui no painel. E ele tem um resumo total de toda a nossa loja virtual. Olha só. Esse aqui é um... Não só um plugin, tá? Mas todo o sistema. Tanto a hospedagem, que vai fazer com que o seu site seja possível existir. Assim como também o WordPress, que é o motor, digamos assim, de todo esse site. E também o Ocommerce, que é um plugin sensacional. E sem ignorar também os plugins de pagamento, né? Do mercado pago, pago seguro. E eles, é claro, os guetos de pagamento. Assim como os outros ferramentas que nós utilizamos aqui. Voltei pra cá. Eu acho que essa aula foi muito proveitosa. Então, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, ativa o sininho. E também entra no nosso grupo Telegram. Lá, gente... Eu sempre tô postando os conteúdos lá pra você, né? O nosso canal no Telegram. Um forte abraço. Espero que tenha gostado de verdade, que tenha te ajudado. E te espero na próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri